Abertura Abertura B Random Bando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve! 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 vain ne ved 때문 Här attag Jorge miniale jagther os ur tack Não, não, não. Se eu te sobe! Se você torna em cima! Se você torna em cima! Vá de cima! Ai, vc. Vá de cima! Segura! Ah, vem! Vamos! Vá de cima! Se você torna! A CIDADE NO BRASIL